Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Natal está chegando e junto com ele as melhores ofertas do final do ano. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das melhores ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos trazer as melhores ofertas no site Casas Bahia. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual presentinho que você está pensando em comprar neste Natal. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Jogo de panelas Tramontina Solar Aço Inox. 4 peças de R$ 479,90 por R$ 439,90 ou até 10V de R$ 43,99 sem juros. Cama Box de Solteiro Porto Bell com Cama Auxiliar mais Colchão de Solteiro Porto Bell Roma Espuma D20 na cor branca e preta de R$ 799,00 por R$ 674,10 ou até 10V de R$ 67,00 e R$ 41,00 sem juros. Forno de micro-ondas Brastemp com display LCD 32 litros de R$ 809,00 por R$ 659,00 ou até 6V de R$ 109,00 e R$ 83,00 sem juros. Secador de cabelo Typhi e Waze Motor AC Profissional 1.700 W de potência na cor preto de R$ 189,90 por R$ 179,90 ou em até 3V de R$ 59,97 sem juros. Cozinha completa multimóveis com 5 peças Calibria na cor Nogueira por R$ 1.304,90 ou até 12V de R$ 108,00 e R$ 74,00 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Sala de jantar Vieira Imóveis Prada de R$ 1.399,00 por R$ 1.234,00 e R$ 5,00 ou até 10V de R$ 123,00 e R$ 40,00 sem juros. Guarda-roupa Batira Fortaleza 2 com duas portas de correr e quatro gavetas de R$ 693,00 e R$ 1,00 por R$ 664,00 e R$ 5,00 ou até 10V de R$ 66,00 e R$ 40,00 sem juros. Estante Home Teacher Madetic Alan para TV de até 55 polegadas por R$ 64,00 ou em até 10V de R$ 64,00 e R$ 90,00 sem juros. Cooktop a gás quatro bocas sugar na cor preto Bivolt de R$ 459,00 por R$ 379,00 ou em até 3V de R$ 126,00 e R$ 33,00 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy S10 na cor preto, 128GB de armazenamento, 8GB de RAM, tela infinita de 6,1 polegadas, câmera traseira tripla, dual-chip, power shower, leitor digital e Android 9.0 de R$ 3.199,00 por R$ 2.799,00 ou até 12V de R$ 233,00 e R$ 25,00 sem juros. Hacker para TV até 50 polegadas, 3 portas, Londres, madeza de R$ 437,10 por R$ 419,99 ou até 7V de R$ 60,00 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas Full HD LG com inteligência artificial com lotes Virtual Sound Sistema LBOS 4,5 com HDR processador quad-core com Bluetooth e entradas HDMI de R$ 2.158,00 por R$ 1.879,00 ou até 12V de R$ 156,00 e R$ 58,00 sem juros. Fritadeira sem óleo Aifré Filco Retro 3,2 litros na cor vermelha de R$ 449,90 por R$ 389,90 ou até 6V de R$ 64,00 e R$ 98,00 sem juros. Sofá 4 lugares Retrátil 2,30 m Bahamas Maciel de R$ 999,90 por R$ 969,90 ou até 12V de R$ 80,00 e R$ 82,00 sem juros. Cafeteira elétrica Arno Perfecta Inox faz 12 xícaras na cor preto de R$ 139,90 por R$ 119,90 ou até 3V de R$ 39,97 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas desse Natal para você. Jogo de panelas MTA Madri Supra antiaderente, tampas de vidro, 7 peças na cor grafite de R$ 379,90 por R$ 329,90 ou até 10V de R$ 32,99 sem juros. Cama Box conjugada Solteiro Portobel Touring Comfort Ortopédico Espuma D28 na cor bege por R$ 399,00 ou até 6V de R$ 66,50 sem juros. Forno de micro-ondas Eletrolux com painel integrado 31 litros de R$ 849,00 por R$ 729,00 ou até 7V de R$ 104,00 sem juros. Secador de cabelos Mundial Power Shine Black na cor preto de R$ 74,90 por R$ 59,90 ou até 1V de R$ 59,90 sem juros. Cozinha completa Amadeza Diamante com armário, 2 balcões e tampo por R$ 1.169,99 ou até 12V de R$ 97,50 sem juros. Sala de jantar Mesa Daiane 6 cadeiras Viana Aço Nobre por R$ 1.689,90 ou até 12V de R$ 140,00 sem juros. Guarda-roupa Batira na Poli 2 com 6 portas e 2 gavetas de R$ 99,00 e R$ 44,00 por R$ 799,00 ou até 10V de R$ 79,90 sem juros. Estante Home para TV até 55 polegadas com LED, 1 gaveta Londres Retro por R$ 75,00 ou até 12V de R$ 63,00 sem juros. Cooktop a gás 4 bocas Consul Facilite com vidro temperado na cor preto Bivolt de R$ 539,90 ou R$ 419,00 ou até 4V de R$ 104,00 e R$ 75,00 sem juros. Smartphone Motorola Moto G8 Play na cor preto Onix 32GB de armazenamento, tela Max Vision de 6,2 polegadas, HD+, câmera traseira tripla, Android 9.0 e processador Octa-Core de R$ 1.299,00 por R$ 1.099,00 ou até 12V de R$ 91,58 sem juros. Rack para TV até 47 polegadas, 1 porta de correio Treviso Atlet na cor preto de R$ 370,00 por R$ 259,90 ou até 12V de R$ 25,99 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas HD LG com inteligência artificial com lote Virtual Surround Sound, sistema EBS 4.5 com HDR, processador Quad-Core com Bluetooth e entradas HDMI e portas USB de R$ 1.574,90 por R$ 1.299,00 ou até 12V de R$ 108,00 e R$ 25,00 sem juros. Tritadeira sem óleo Ifré Mundial Family 4 litros na cor preto Inox de R$ 460,99 por R$ 399,90 ou até 6V de R$ 66,65 sem juros. Sofá 12 lugares Larissa Suede da Linoforte por R$ 85,99 ou até 10V de R$ 85,50 sem juros. Cafeteira Elétrica Mundial Pratique faz 17 xícaras na cor preta de R$ 99,90 por R$ 79,90 ou até 2V de R$ 39,95 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe suas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. E relembrando, link das ofertas citadas neste vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.